Mano, tô toda suada, você é louco. Galera, a gente tá todo mundo aqui, ó, tamo jogando bola. Só a Sara que fica parada. Por que você fica parada, Sara? Porque eu tava conversando com o Jorge. Ah, tá. Galera, a Sara tá agora com o Chique de se apaixonar. Eu nunca mais vou limpar esse lado desse rosto, porque ele acabou de dar um beijinho assim, ó. Percebeu que é sempre esse lado? Claro, droga. Porque esse lado aqui é raríssimo. É, esse daí é raríssimo. Galera, eu tô toda suada aqui, porque eu tava jogando altinha com o Iorra, com o Fábio, mas o Fábio não sabe jogar altinha, gente. Meu Deus do céu, tá muito cansada. Sei lá, eu tô com uma loucura aqui na cabeça. O que é? Como que eu posso falar? Eu quero dar um beijo no Fábio. Só que, tipo, sei lá, eu não sei se... Tipo, ele só disse que teve uma recaída, tipo, no vídeo dele, tá ligado? As guria queriam me chamar e ele falou, ah não, só é uma recaída, depois passa, não sei o quê. Aí, sei lá, vai que eu levo um fora, mano. Vai com ele pra lá na água, assim, não sei. E rouba um selinho dele. Fala assim, ó, olha lá. Vai, eu vou falar de contigo. Olha lá. Zica. Nossa, zica, vou fazer isso mesmo. Ó, galera, nós tô aqui, toma, toma. Ô, Jorge! Jorge! Vem aqui, rapidão. Olha lá. Isso, olha aqui os lá. Tu não liga mais pro Iorripa-Ripas? Não, é. Oi. Ô, Jorge. Vou colocar um telefone com o Rafa. Ah, não, tudo bem? Pode falar agora? Posso. Ô, Jorge, ó, eu te chamei aqui pra te falar um bagulho. Será? Fala que eu tô com uma vergonhinha, sei lá. Ah, Jorge, ela quer roubar um selinho do meu saco. Só que, sei lá, Jorge, eu acho que ele não me quer. Fala, ó. Tá, tipo assim, a gente... Será que ele não vai querer? Sei lá, mas... Sabe o que o Eduardo me falou? O Eduardo falou pra mim que em casa ele fica o tempo todo fazendo edit, ele, de vocês, e não posso ir em lugar nenhum. Se tu pegar o celular dele, tu vai ver que tem um monte de edit. E sabe o que o Eduardo me disse? Que ele não tá tomando banho porque ele tá... Mas ele tomou hoje. É, hoje ele tomou pra mim, será? Eu falei pra ele, eu falei pra ele, mano, por que que tu não tomou banho? Tu deu uma coisa a ver com a outra. Se tu não tomar banho aí mesmo que ela não vai te querer. É. Por que ele não tava tomando banho? Não sei. Mas sei lá, é que tipo assim, ó, ele me disse que ele tava meio off, não queria falar com ninguém. Por que daí do nada ele, tipo, puf, tem uma recaída? Vai que ele me machuca de novo? Só tá brincando comigo porque não tem ninguém? Eu acho que brincando não tá. Tá. Tá chamando aqui? Sei lá. Será que é... E aí, tipo, eu chamo ele pra trocar uma ideia? Pra lá, tá ligado? Daí eu começo... Tipo, primeiro eu converso, tá ligado? Daí depois eu pego, dou o beijo e falo... Sei lá. Sai correndo. Sai correndo aí. Será? Vamos pra casa que eu preciso ir. Eu acho que tu podia chamar ele aí. Vamos chamar ele aqui pra... Fábio! 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 Cara, imagina ele. Pega aí, rapidão. Nossa, Jorge. Pega aí, rapidão. Vem pegar a bola. Galera, eu peguei a bola aqui, ó. Daí ele vai ter que ir. Vem pegar a bola aqui da Duda. Não! Ai! Não, mas vem aqui que eu preciso falar contigo. Tudo. Tudo bem? Tá todo suado, né? Um pouco cansado. Ó, escuta, deixa eu te contar um negócio. Vamos, relaxa, mano. Solta, se solta. Se solta, tá. Tá jogando bola, né? Ó, escuta. Nossa, ele tá maluquinho. Ó. Ó, foco. Não, não, levanta, levanta. Melhor levantar. É, melhor levantar. As coisas tem que se falar em pé. Você vai. Ai, gente. Eu li o slime, ele só falou. Só se for agora. Que que tu acha da gente ir pra tomar uma ideia lá, ó, lá na água? Vamos lá, vamos lá. Tá. Vamos nadar um pouco. Sorte. Boa tarde. Obrigado. Meu Deus. Bora. Ah, perto, perto. O Jorge pediu pra mim ficar perto de você, pegado. Não entendeu, mas como assim? Não tá entendendo o Jorge? É que eu preciso conversar contigo, sabe? Porque faz tempo que a gente não se fala, como tu disse, que você tava meio afastado de todo mundo. E tipo, nessa praia linda aqui, é o melhor lugar pra se trocar uma ideia. Ah, teria que ser limpa a água, né? É, a água não é limpa, mas... Não é muito. Mas fazer o que, né? A praia é bonita, pelo menos. Vamos com o melhor e o pé. Vamos, o melhor e o pé. Nossa, eu tô muito cansada, gente. A gente jogou o Altinha e o Fábio aqui. O que vídeo você tá gravando no canal? Nenhum, pô. Nada. Nada. Você só tá gravando. É, eu vou gravar como é a água aqui de BC, entendeu? Entendeu que é bonita, Fábio? Ô, Duda, não é verdade, mano. Fala a verdade. Não, eu tô falando a verdade. Ó, tem uma madeira aqui pra vocês verem como o balneário é limpo. Por quê? E aí, como que tá as namoradinhas? Eu não namoro, já falei. Não, mas você não tá trocando ideia com ninguém? Não. Você tá solteiro e leve o solto? Não, eu, mas solteiro e coloquei o solteiro. Ai, tá muito gelada. Tá solteiro e coloquei o solteiro. Não tá gelada, não tá gelada. Tá gelada. Não, mas eu, tipo assim, sei lá. Você viu que a Sarah tá apaixonada lá pelo Eduardo? O que você deu, mano? Você tá trocando ideia com o que aí? Não, eu só tô te falando. O que você quer? O teu amigo tá apaixonado pela tua amiga. Minha melhor amiga e teu melhor amiga. Nossa, a gente pode dar rolê em... Em quatro? Como assim? É, rolê nós quatro. Como assim rolê em quatro? Tá, enfim. Eu vou logo ao assunto. Você é mesmo que teve uma recaída e você mesmo gosta de mim? É, mano. Mas, tipo, não é mentira? Sei lá. Vai que você tá falando porque... Eu cheguei a ficar em casa três dias, tá ligado? Não sei lá. Sim, o Eduardo me falou. Mas sei lá, é que eu tenho medo de me apegar. Na verdade, me apegar não. Eu já tô apegada, tá ligado? Até eu tenho medo de apegar, porque eu nem sei o que eu tô ali também. Sei lá, mano. Tipo assim, eu e o Victor, você viu que a gente deu uma afastada depois que ele veio pra cá. Porque, sei lá, eu não te esqueço, tá ligado? Depois que ele foi embora, né? Não, eu nem fiquei com ele. E, sei lá, você não falava comigo, daí eu ficava, caralho, o que eu fiz? Eu nem cheguei perto do Victor, nem nada. Daí eu fiquei, pô. Tá tão legal o rolê, né? Pior que tá. Queria melhor se tu me desse um beijo. Sei lá, eu acho que é o que eu mais... Sei lá, eu acho que é o que eu mais... Celinho só, mano. Ah, não. É que a gente ainda tem que, sei lá, trocar mais uma ideia, né? Mais uma. Eu vou lá com a Sarah. Ai, eu acho que eu me apaixonei mais. Ai, Senhor, o que que eu faço? Mano, eu tenho muito medo de me machucar. Sei lá, vai que ele só tá de brincadeira comigo. Vai que ele não me quer de verdade. Eu tenho medo disso, sabe, galera? Eu já me machuquei muito com o Victor. Até com eles, tá ligado? Mas, sei lá, mano. Eu vou lá falar pro Jorge que eu dei dois celinhos nele. E, mais pra frente, galera, pelo casaco segurima. Porque eu não esqueço, Flávio, vocês estão ligados que desde o começo eu sempre fui apaixonada por ele. E nunca deu certo, mano. E agora eu vou fazer de tudo pra dar certo. Sei lá, eu quero muito namorar com ele, sabe? Eu posso ficar com um monte de gurima e ninguém me interessa, só ele. E eu acho que o Jorge já fica feliz, né? Que... Ai, meu coração tá quentinho agora. Jorge, 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 eu preciso falar com você, Thiago. Eu beijei, eu beijei, eu beijei, eu beijei. Beijou bom? Beijei, beijei, foi. Foi um beijo aqui, ó. Caralho, eu beijei. Funcionou? Na verdade, eu não fiz nada, tá ligado? Ele, na verdade... Não sei nada, me beijou? Tipo assim, ó, deixa eu comer... Parece que eu tô meio nervosa, que eu me apaixonei, mas sei lá. Tipo assim, ele que teve a iniciativa, ele... Foda-se, não gostava. Ele teve a iniciativa, ele falou assim, nossa, como eu queria um beijo seu agora. Daí, sei lá, daí eu falei, é isso que eu quero. Daí, a gente deu um selinho. Daí, ele falou, tá, mas só selinho? Daí, eu falei, sei lá, vamos se conhecer. Daí, ele falou... Vamos se conhecer, Duda? Você já se conhece há 500 anos? Para, Jorge, não briga, é o que eu não queria. Tá, deixa eu terminar. Daí, ele falou, não, então mais um. Daí, ele veio e me deu mais um selinho. Tá, e brotou cheio de gente aqui. Brotou pessoas. Sei lá. Acho que é fã. É, você é fã, é fã. É, mas é massa assim. É? Pra gente interagir com a galera. É? Ó, galera, quando vocês encontraram ela na rua, pode interagir que a gente... É, tem gente que tem vergonha, tá? Eu já recebi um monte de mensagem falando, nossa, Duda, a gente vinha na rua. Não, pode falar com nós. É, verdade. Mas... Eu tô apaixonada, Jorge, mas eu tenho medo de me machucar, meu coração. Então a música fala assim, ó... Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo, e não tô nem ligando, porque vou dizer... Tem que ser assim mesmo, tem que ser assim. É, Tony, aí... Agora só que eu fico pensando... Só falta eu. A hora que o Vitor vence o rolê aí. Jorge, não fala dele. Ah, tá bom. Por favor. Eu não sei lá se eu gosto dele, eu gosto do Fábio. É.